Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos a mais um assunto envolvendo a Austrália. Só para lembrarmos o seguinte, a Austrália passou por aquela queimada terrível que matou milhares de animais, depois houve muita chuva, muita água e as cinzas acabaram matando muitos peixes, em seguida uma tempestade de granizo, depois uma tempestade de poeira, veio logo a seguir que ainda estão combatendo aquela praga das aranhas teia de funil, que são as mais, uma das mais venenosas do planeta. E se não bastasse tudo isso, a sexta praga agora são morcegos. Eles estão preenchendo os céus acima de England, Queensland. E há tantos morcegos que os moradores relatam que o helicóptero do hospital local nem sequer conseguiu pousar e os pais estão com medo de enviarem seus filhos para as escolas. Agora este problema dos morcegos já é antigo. Você vai ver aí uns prints de matérias de 2016, isso vem acontecendo com a proliferação dos morcegos, com o calor já morreram muitos também, e agora eles estão com muita fome, porque as plantas foram queimadas e eles comem frutas e estão invadindo as cidades. Segundo um morador da cidade de England, Adam Kaurila, ele disse que é como um tornado de morcego na cidade. Quer dizer, são tantos morcegos que parecem um tornado surgindo nos céus. De acordo com um relatório do Daily Star em England, ao norte de Queensland, eles estão chamando isso de colossal tornado de morcego. E o prefeito do conselho de Hintenbrook, ele diz o seguinte, parece-me que todos os morcegos da Austrália estão agora em England. Quem disse isso foi o Raymond Jail, prefeito do conselho de Hintenbrook, a revista News Affair. A situação lá é muito complicada, porque os morcegos são uma espécie protegida sob a lei de Queensland, o que significa que os conselhos das torres Ingham e Charters são limitados em como podem tentar mover os animais. Embora métodos não letais como fumaça, ruído e luz possam ser usados, esses métodos não podem ser implementados quando os morcegos estão se reproduzindo. E aí complica tudo. Existem quatro espécies diferentes, e como todos têm filhotes em momentos diferentes, dificilmente há uma janela de oportunidade em que possamos interagir com esses morcegos para tentar movê-los. O Jail, o conselheiro, fez essa afirmação. Um membro federal local do Charters Towers, Bob Catter, diz que vinha tentando tirar os morcegos da região há anos, e se dependesse dele, estaria embaixo com uma espingarda apontada para matar cada um. E ele diz, Chega um momento em que eu acho que violar a lei realmente se torna perseguição, como dizemos no norte de Queensland, e acho que esse ponto provavelmente já chegou. A preocupação quando se trata de ser atacado por um morcego doente é a possibilidade de contrair o Lyssa Vírus, uma doença semelhante à raiva contraída por mordidas e arranhões. Então aí está mais uma notícia da Austrália, quando mais um juízo está sobre ela, que são os morcegos, vocês estão vendo as fotos, como é muito morcego voando nos céus dessas cidades, e as pessoas estão alarmadas, e à mercê da legislação de cada cidade. Ainda bem que não são chupadores de sangue, são uma espécie que come somente frutas. Estamos vivendo momentos difíceis no planeta, momentos proféticos. O Brasil, aí, muita chuva, muita água, e o planeta todo já começando a sentir um peso do que será a tribulação. É apenas um pequeno reflexo, porque durante a tribulação, quando a noiva do corodeiro não estiver mais neste planeta, Deus vai agir. Seu juízo, a sua ira será grande, porque ao mesmo tempo vai estar tratando também com os judeus na angústia de Jacó. É neste período que os judeus fugirão para o deserto. Capítulo 12 de Apocalipse, aquela mulher vestida de sol ali é Israel. Eles irão se refugiar. Uma grande parte dos estudiosos dizem que eles vão para a cidade de Petra. E somente no final é que eles irão realmente aceitar Jesus como seu suficiente Salvador. Quando o anticristo cerca todo o arraial para tentar destruí-los, então Jesus desce no Monte das Oliveiras e eles são salvos neste momento. Aí sim que é a segunda vinda de Jesus. Quando dizem todo o olho verá, isso é a segunda vinda de Jesus. Quando ele vai descer no Monte das Oliveiras. Não tem nada a ver essa passagem com o arrebatamento. Todo o olho verá, será nessa segunda vinda, quando ele já estiver voltando com os que foram arrebatados. Como está a sua vida? Estamos vivendo momentos preciosos, momentos de estarmos orando, buscando ao Senhor, porque as coisas vão ficar mais difíceis. Esse vírus aí, o coronavírus, não está brincando. E vem um carnaval para este país, um maldito carnaval. E vamos aguardar o que vai acontecer. Que Deus te abençoe poderosamente, esteja preparado, porque a qualquer momento o Senhor pode nos levar, como também podemos ser colhidos por Ele. Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.